Eu tô rebolando, te olhando, me enxigando Isso é pesada de barão Rebolando, te olhando, me enxigando Que nina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, tá o meu topando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando E eu tô rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai de ti me botar Que nina louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando essa marquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Ela sentando pro pai, na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na hora do volto Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Sinto rebolando, te olhando, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Tu vai me botar no seu lado, me enxigando Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai de ti me botar Bora Betinho Cedês, Black Cedês, Lourdes Cedês Bora Carlinho Cedês, o Morá de Caicó Eu sou teu zumbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Ele vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão Olha que eu sou teu zumbarão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão É assim, empina o rabetão, joga ele no chão 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 Não ouvindo, solta, não ouvindo, desce, ouvindo, quica, não ouvindo, mexe e depois desce Enloucaça, não ouvindo, solta, não ouvindo, desce, ouvindo, quica, não ouvindo, mexe e depois desce Enloucaça, empina o rabetão, joga ele no chão Vai Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, joga ele no chão Olha que eu sou teuzinho barão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão Olha que eu sou teuzinho barão, eu vou mostrar para vocês como é que faz Vai descendo devagar, empinando o rabetão no paredão É assim, empina o rabetão, joga ele no chão 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 Novinha do desce, novinha do sol, novinha do quica, novinha do mexe e depois desce Elouquece, novinha do sol, novinha do desce Novinha do mestre, novinha do quica e depois desce Elouquece, vem Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão, joga ele no chão Empina o rabetão Joga ele no chão, papá O som do pareda Avatar, lenda Isso é pisada, divara A pisada que você respeita Baile de favela, com as menina louca Com nós é sem miséria, tá bancando a porra toda Tira tua brada, nossa parte tá tendo Capricha na sentada que hoje eu tô violento Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojenta Toma, 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 sua nojenta Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Então toma, 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 sua nojenta 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 Olha que baile de favela Com as meninas loucas Com nós e sem miséria Tá bancando a porra toda Tira tua brava Nossa Pati tá tendo Capricha na sentada que hoje eu tô violento Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojenta Toma, 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 sua nojenta Toma, 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 sua nojenta Toma, 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 sua nojenta Vem menina, vem sentar no esquema E hoje eu tô daquele jeito pra botar na nojenta Tô daquele jeito pra botar então Toma, 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 sua nojenta 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 Toma, 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 toma Vamos lá, Vecilês, Wesley Cilês, Jeff Vecilês Mas ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai Sentando com força, ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai Sentando com força, então fica de quadro e lança tua proposta Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha, pra tapar na cara, com vídeo do sol Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Bota com raiva na minha, pra tapar na cara, com vídeo do sol Mas ela tá ficando louca, tá tirando a roupa, rebolando pro pai Sentando com força, ela tá ficando louca Tá tirando a roupa, rebolando pro pai Sentando com força, então fica de quadro e lança tua proposta Então fica de quadro e lança tua proposta Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quadro, tu vem por trás e me bota Bota com raiva na minha, pra tapar na cara, com vídeo do sol Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Bota com raiva na minha, pra tapar na cara, com vídeo do sol Bora Rodrigo Mugueiro, bora Júlio Planeta, bora Paulo Jacaré Essa vai tocar na Gavirvide do Grau, bora meu patrão Wagner Chama na pisada de maréu, de maréu, de maréu Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra, toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o pornetão que a novinha mexe a raba Ela desce, joga, não para, e pina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, e pina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, e pina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, e pina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, pra cima Bora Rolandinho, rei do piseiro Bora ser a iluminação Like stories, bora vindo de pai, vai Bora entender o grafito de rumo é Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra, toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o pornetão que a novinha mexe a raba Chegou na festa louca, e não para de dançar Dona da porra, toda, bumbum de outro patamar Quando ela dança, todo mundo baba Bota o pornetão que a novinha mexe a raba Ela desce, joga, não para, e pina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, e pina e joga essa raba Ela desce, joga, não para, e pina e joga essa raba Ela desce, joga, não para RACIMA! Guardinha Gui, C10, o moral de Campina Grande O moral moral C10, César Migo 3 O moral de Diego Tordinho, ao Benjamin Puxa o solo pra bater no paredão Isso é pisada de varã Chegou o fim de semana, aumenta o paredão E as novinhas ficam loucas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, boliga o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva, pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Esse rabetão no chão, rabetão no chão Dovinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão O PS novinha com a mão no paredão Rabetão no chão, rabetão no chão Dovinha fica louca pra quicar o rabetão Rabetão no chão, rabetão no chão Esse novinha com a mão no paredão Bora, Ramon Divulgações! DJ Pi-Pi também! Bora lhe ser divulgações! Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão E as meninas ficam loucas pra quicar o rabetão Contagem regressiva pode começar a contar 4, 3, 2, 1, joga! Rabetando o chão, rabetando o chão A minha amiga louca pra quicar o rabetão Rabetando o chão, rabetando o chão Desce novinha com a mão no paredão Eu disse rabetando o chão, rabetando o chão A minha amiga louca pra quicar o rabetão Rabetando o chão, é rabetando o chão Desce novinha com a mão no paredão Bora, Manilo, paredão! Vai, Dão Zé Motos! Bora, Carreta do Bobuti! Carreta, Dê Demotos! Ô, Nutressão! Bora, faça a coxinha, Manizaki! Paredão, Tissu! Sacrisada, Timorão! Pra bater no paredão Pare, eu dou divulgações Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão E as novinhas da sarrada Vamos testar o grave Que o barão chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega? Puta que pariu! Sentando, sentando, sentando E rebola Sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega? Puta que pariu? Sentando, sentando Sentando e rebola Sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Que tremeu a rabiola Bá! O meu filho! Onde é, Emanuel? DJ Juninho Pan J. Clayton Onde é, J. Jonathan? DJ Wenderson Eu vou fazer uma festa A top da quebrada Tem som de paredão E as novinhas da sarrada Vamos testar o grave Que o barão chegou Aumenta o som do paredão Que a putaria começou Sentando, sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega? Puta que pariu! Sentando, sentando Sentando e rebola Sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Sentando, sentando Sentiu? Que swing é esse, nega? Puta que pariu Sentando, sentando Sentando e rebola Sentou com tanta força Que tremeu a rabiola Bora, meu advogado Vinicius Braz Tem que respeitar o cara, hein? Bora, J.P, mil graus E Música Produções Está pronto Então tá combinado assim É só ligar 083-988-6879-35 Está pronto Isso é pisada de valer Ela falou que quer namorar Não dá Pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser Fica por ficar Eu te prometo Que meu corpo te empresta Eu te prometo Que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Que também te quero É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Ela falou que quer namorar Não dá Com esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser Fica por ficar Eu te prometo Que meu corpo te empresta Eu te prometo Que meu corpo te empresta Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não me mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo É só tu me chamar de quatro Chacoalhando o rabo Chacoalhando o rabo Vamos combinar assim É só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo Que também te quero Se tá dando certo Não me mexe pra dar errado É só tu me chamar de quatro Tô chacoalhando o rato, é só ter me chamar de quatro Tô chacoalhando o rato, chacoalha, chacoalhando o rato Bora Boca Cidês, Carlinhos Cidês, Zezinho Gravações, Jota Gravações Bora Felipe Gravações, Rodrigo Rocha, Viva Grações Estourou o Biu do Pizê É o Biu e o Barão Pra blocar nos paregão Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado é que o Barão, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo o rabo Sequência de toma, toma, sequência de barro No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo o rabo Espero que ela tava me chamando pra gente se divertir, da gente fazer um pranto Tá ligado é que o Barão, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo o rabo Você tem que saber, tem que saber, tem que saber, tem que saber, tá ligado é que o White Se tem que saber, tem que saber, tem que sais, eu vou falar Por outro jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo o rabo Você tem que saber, 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 hein? Demilson Produções, para o meu patrão DJ Dromas Empurra a pisada de baré Arielton Divucações Espanhando a cantólice Aumenta todo o paridão Tem umas coisas que eu nunca vi E tá me dá maluca Se bebe fica louca Se fuma joga bunda Olha se bebe fica louca Se fuma joga bunda Se envolveu com os criacep É só catucadão Se envolveu com os criacep É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não baturar A realidade da mulherada é essa aqui ó E ô maluca Vai jogando a bunda Vai joga, vai joga Vai joga, 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 joga Vai jogando a bunda Vai joga, 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 joga E ô maluca Vai jogando a bunda Vai joga, vai joga Vai jogando a bunda Vai joga, 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 joga Joga pra cima e vem Bora sul assalde Porra assalde Bora vagre do grau Ah, cabe vinte do grau Vem pras coisas que eu nunca vi Vitamina maluca Se bebe fica louca Se fuma joga bunda Se bebe fica louca Se fuma joga bunda Se envolver eu costrei acerto É só catucadão Se envolver eu costrei acerto É só catucadão Eu já falei pra essa mina não beber Eu já falei pra essa mina não baturar A realidade da mulherada é essa aqui ó E ô maluca Vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Vai joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga E ô maluca Vai jogando a bunda Vai joga, vai joga Vai jogando a bunda Vai joga, 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 joga Joga, joga, joga Joga pra cima e vem Bora morro, bantado Tem que respeitar papai O acharia vinte e quatro horas Lô, Lucas Papogo Fogos